Um ano que a quarentena ia durar 15 dias, mas sim, já estamos em março de 2021 e pouca coisa mudou, é essa a sensação. Alguém mais? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então chega mais e vem conversar! Um ano de pandemia, um ano daquela quarentena que seriam só 15 dias, mas enfim, já é um ano que nossa vida mudou. Home office, aulas a distâncias, de repente menos entretenimento, mais tempo em casa, mais tempo com as pessoas com quem a gente convive. Mas será que muita coisa mudou mesmo? Bom, parece que no Brasil muitos inventaram a cura, só esqueceram de compartilhar, porque são aglomerações, festas clandestinas, pessoas saindo sem máscara, achando que é simplesmente uma gripezinha e não vai pegar. E nessa história de gripezinha, o Brasil já vai acumulando quase 300 mil mortes. E não é somente números, são pessoas que têm uma história, que tiveram uma família, é o pai, a mãe, o irmão de alguém, o filho de alguém, enfim. Graças a Deus eu não tive nenhuma perda, mas eu conheço pessoas que tiveram, conheço conhecidos que morreram, que realmente não resistiram com a Covid. A Covid está aí, né? Ainda existe sim. E é uma pena que o nosso governo, infelizmente esse governo que está aí, não tenha feito quase nada. Na verdade, eu acho que ele só fez atrapalhar, né? Para que a gente tenha uma vacina em massa, para que realmente a gente possa voltar à nossa vida normal. Será que a nossa vida vai voltar ao normal? O ritmo de vacinação realmente está lento, eu não sei nem se eu vou tomar vacina esse ano. Eu realmente queria ter esperança de dias melhores. Será que ainda dá para se manter otimista num cenário como esse? Sabe, vai ter lockdown, toque de recolher e de repente a gente volta a ficar mais em casa. Mas cadê os incentivos? Cadê realmente diminuir os impostos? Não, na verdade está tudo subindo, não é só a inflação. É aquela coisa que realmente o rico está ficando cada vez mais rico, o pobre está ficando cada vez mais pobre. Isso porque no começo da quarentena, lá em 2020, disse que a gente ia sair uma pessoa melhor, né? Todo mundo ia sair, vamos sair melhores dessa situação. Como? Melhores como? Porque falta bom senso, falta senso coletivo, falta empatia, falta eu cuidar de mim para cuidar do próximo, falta cuidar do próximo para também cuidar de mim, sabe? Na verdade é tanta desinformação que já não sabemos aí qual vai ser o rumo. Eu espero assim que realmente a gente tenha dias melhores, que a gente volte ao normal um pouco melhor, que realmente a ciência, né? Realmente ela seja ali, faça valer. Que todo mundo dê valor à ciência, porque a ciência descobriu, temos várias vacinas. E que sim, pelo menos os governos aí estaduais, seja lá qual for, façam a mudança realmente. Bote a vacina para todo mundo, porque já se provou, né? Não existe uma cura, na verdade. A gente vai ter que tomar vacina. E se for para tomar vacina todo ano, que a gente tome vacina todo ano. Mas vamos ter mais consciência coletiva, vamos ter mais empatia. Eu espero que em março de 2022 a gente não precise estar falando ainda sobre isso, que a gente tenha superado e que a gente esteja melhor, certo? Eu te convido a você continuar essa conversa, que hoje foi um pouquinho mais séria, mas lá no podcast do blog Vem Conversar, lá tem recados de leitores, está realmente um papo bem bacana, apesar desse tom um pouco mais sério, porque realmente o tema pediu. E já sabe, né? Mesmo em casa, mesmo de quarentena, se beber, não ligue para o ex. Se chorar, chame a amiga. E se precisar, vem conversar.